Minha é um filme de drama de amadurecimento relacionado a LGBT americano de 2020 escrito por Eric Steele e Daniel Peale. Foi dirigido por Eric Steele em sua estreia no cinema. É baseado em um conto de mesmo nome de David Besmozgis. O filme é estrelado por Samuel Agalevini, Ron Hifkin, Christopher M. Seccan, Broke Bloom, Alex Hirt e Chris Perfetti. Teve sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Berlim, 2020, e foi indicado para a melhor longa-metragem. Ele passou a ser exibido no Los Angeles Outis, onde ganhou o grande prêmio do Júri de Melhor Filme Narrativo dos Estados Unidos. O filme foi recebido favoravelmente pela crítica. O filme se passa na década de 1980 com David, o filho gay de 17 anos de uma família judia russa em Brighton Beach, Brooklyn. Ele tem uma relação mais próxima com seu avô viúvo Joseph, do que com seus pais. Seu pai bate nele com frequência e sua mãe é arrogante e constantemente se intrometendo em sua vida. Ela insiste que ele vá para uma escola judaica, onde não será espancado por ser judeu, em vez de se matricular em uma escola pública, onde David prefere ir. Quando seu avô decide reduzir o tamanho de seu apartamento muito grande para um menor em moradia subsidiada, ele leva David junto com ele. Depois de conhecer o rabino designado para aprovar a residência no bloco de apartamentos, Joseph é aprovado depois de comprometer ele e Charlie a compor o quórum necessário para um círculo de oração judaico, também conhecido como Minya. Há também um casal gay sênior morando lá, Herschel e Itzik, que os vizinhos escolhem ver como amigos, dos quais David se torna amigo. Em uma cena do filme, o gerente do prédio explica por que não se importa que eles morem juntos, ladrões, adúlteros, homossexuais. Eu tomo todos eles, sem eles, nunca teríamos nosso Minya. Agora que David está morando longe de seus pais, ele pode explorar sua sexualidade de forma mais completa percorrendo os parques e a biblioteca local, onde jovens gays se encontram. Uma noite, ele entra pela primeira vez em um bar gay, onde conhece Eric, que lhe paga bebidas, e Bruno, o barman que definitivamente está interessado nele. Eles acabam ficando e fazem sexo, enquanto Bruno ensina David sobre os perigos da AIDS que está apenas começando a se espalhar pela comunidade gay. Chegando ao Reino Unido em plataformas de vídeos sob demanda esta semana, e em cinemas selecionados, está o drama LGBTQ+, Minya. O filme, do diretor Eric Schill, é baseado em um conto de David Besmojis, e é estrelado por Samuel H. Levine, Christopher M. Secan, Ron Hifkin e Mark Margolis. Ambientado em Nova Iorque, em meados da década de 1980, Minyan conta a história de David, filho de imigrantes judeus russos. O filme segue David enquanto ele tenta encontrar seu lugar no mundo, o que o leva a fazer amizade com um casal de idosos, chamado Herschel e Itzik, através de suas experiências dentro de sua própria comunidade, bem como seu relacionamento com o avô e a amizade que desenvolve com o casal de idosos. David cresce como pessoa, mas seu desenvolvimento não é fácil, e equilibrar sua sexualidade com as necessidades de sua religião resulta em um momento confuso para o jovem. Fazendo o backup de Levine, é um elenco de apoio forte, bem como uma cinematografia sólida. O filme também tem uma boa trilha sonora, com músicas de David Krakauer e Kathleen Tague, e uma estética geralmente ótima que ajuda a recriar a aparência da Nova Iorque dos anos 80. Minyan não será para todos, e acredito que alguns podem ser desencorajados por seu ritmo, mas para o público certo traz algo interessante para a mesa. Certamente há ideias suficientes no filme para o público se conectar, e acredito que sua força está nas conversas que ele está disposto a ter. Este filme abre um novo território, e o resultado final é uma imagem que abre um diálogo sobre a vida queer dentro da comunidade judaica. Isso, por sua vez, apresenta uma perspectiva diferente para o cinema LGBTQ+, e eu acolho com satisfação.